Oi, o Zay de hoje é com o hidratante labial da Carmed, o BBF, rosa glitter e efeito Glói. Bem, gente, eu fiquei muito curiosa, né, pra testar os últimos lançamentos da Carmed, né, em parceria com a Fini, só que aí eu não comprei nenhum, e quando eu vi esse aqui, essa caixa linda, glitter e nada, eu falei assim, esse eu quero. Esse aqui eu faço, esse aqui eu quero testar, faz tempo, faz muito tempo que eu não usava nada da marca, usei há muito tempo atrás, ele nem era tão conhecido aqui no Brasil, e é isso, gente, olha essa caixa, coisa mais linda, mais maravilhosa, adorei, ele tá aqui que é sem parabéns e sem conservantes, não é testada em animais, cheirinho de tutti-frut, com manteiga de cacau, alto poder de hidratação, é, efeito Glói, né, nunca básica, sempre com glitter, e o que a marca diz é, um hidratante labial, é, rosa glitter, para uso diário, cor rosa com glitter, efeito Glói, com alto poder de hidratação e protege contra o ressecamento, tá, deixando os lábios lindos e hidratados, tá bom? Bem, gente, é isso, né, ele vem nessa caixinha, a embalagem dele é bisnaga, né, sempre foi nesse estilozinho, e com, eu já usei, né, apliquei, vocês vão ver aplicando, com esse dosadorzinho você aperta, vai saindo um pouquinho aqui de produto, né, e aí é só passar. Passar. E agora eu vou aplicar esse hidratante labial, rosa glitter, junto com você. Já mostrei todos os detalhes pra vocês, né, dessa embalagem fofinha, rosinha, e tá aqui, hidratante labial diário, rosa glitter, efeito Glói, é isso, vou aplicar junto com vocês, vou dar um zoom aqui, lábios prontos para aplicação, pronto, gente, embalagem prontinha para aplicação, vou apertar aqui, ó, e... Bem, gente, então o que que eu achei desse hidratante labial da Carmedic, que tá super em alta, né, eu primeiramente amei o cheirinho de tutti-frutti, que me lembrou muito o Babaloo de tutti-frutti, né, então, assim, o cheirinho dele é maravilhoso, e eu achei ele bem fácil de aplicar, uma textura bem gostosa de se aplicar nos lábios, meus lábios, essa época do ano, que daqui no Rio não tá nem frio, mas nem tá calor, tem dia que tá frio, tem dia que tá calor, fica um pouco ressecado, dá um pouco de rachadoria, então, quando eu apliquei ele hoje, tá levemente ressecado meus lábios, e imediatamente eu passei meus lábios, parece que já deu uma regenerada, sabe, já não sinto mais eles ressecados. E eu achei o efeito dele de gloss mesmo, bem bonito, um rosinha com brilho bem suave, que eu amei demais, e já tô aqui curiosa pra testar os outros, até da linha Fine, que na época que tava um bunda, né, não tava achando em lugar nenhum, agora eu já acho em uma drogaria ou em outra farmácia aqui, no Calçadão de Campo Grande, Rio de Janeiro, e online também, mas como eu tinha outros glosses aqui, né, e outros hidratantes labiais, eu falei assim, não, não preciso, não vou comprar agora, mas esse aqui, quando eu vi essa caixinha, eu falei assim, não, esse eu quero testar, esse eu quero ver, então eu fui influenciada a comprar mais pela caixinha do que pelo próprio produto em si. Então, eu paguei R$29,99 por ele, acho que eu já falei, né, mas eu gostei bastante, se você quer testar um hidratante labial, com um cheirinho de tutti-frutti, com um gostinho de tutti-frutti, né, um gostinho de chiclete, é, eu indico você testar esse. Eu já testei, eu há muito tempo atrás, acho que quando eu fui pra Banhos Ares, eu comprei um hidratante labial desse, usei bastante tempo, e eu gostava, mas ele era aquele bem mais, é, sem adição de nada, sabe? E agora eles estão vendo aí, renovando, é, com essas parcerias, e eu achei bem legal. É isso, gente, já conhecia esse hidratante labial Carmed, já usou algum? Sim, não, me conta aqui no comentário. E o que você achou? Gostou do efeito dele nos lábios? Também me conta aqui, tá bom? E aí, gostou do vídeo? Não esquece de deixar aquele curtir aqui pra mim, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo com alguma amiga, e me seguir nas redes sociais, que é tudo mulher eternadíssima. Um beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri